Siliconada, turbinada, não liga pra nada Falou pras amigas que nós é os cara E com as bebê é revoada e sem carrozada Giro na cidade pela madrugada Pode botar o melhor vestido que nós vai sair Na madrugada ela de nave quer se divertir Tirou a roupa toda, toda no puro deboche Toda maquiada, seu perfume não saiu de mim Na hidromassagem é aquelas coisas Eu gosto quando você tira a roupa e fica louca Vou bolar um beck pra ficar suave Depois você escolhe e define a noite toda Mas se o quesito for desfrutar Check Gold Lay, pode desce aqui pra mim Passe várias fases até poder chegar aqui Vivendo do meu sonho que eu sempre quis pra mim Eu liguei os irmão pra fazer um pião Hoje o giro é de Porsche contando os milhão E as patricinha que tirava nós antigamente Tá me chamando, implorando, querendo atenção Só macetando forte, eu vou deixar minha marca Que é motelzinho, curte a vida nessas madrugada De giro hoje na cidade eu vou pra revoada Hoje é sequência de balão, borracha e xipa gata Se ela quer folgar, vem Ou se ela quer fuder, vem Oi, lesenji morta aqui na minha favela Oi, tá tudo fluindo e hoje tamo bem Se ela quer folgar, vem Ou se ela quer fuder, vem Oi, lesenji morta aqui na minha favela Oi, tá tudo fluindo e hoje tamo bem Vem aqui no próximo vídeo e hoje na minha favela Oi, tá tudo fluindo, não vou mudar